O animado padre Marcos Rogério, que veio de Goiânia, encantou os fiéis com seu carisma. O sacerdote falou da alegria de celebrar na Semana de Pentecostes. Tiver a experiência de uma celebração em Pentecostes abriu o coração para acolher a graça e a misericórdia de Deus. Essa noite foi muito especial, porque Deus veio nos visitar através do Espírito Santo, sobretudo para nos dizer de forma tão linda que no mundo nós teremos tribulações, mas que nós temos coragem porque Ele venceu o mundo. Então, criatura, vivenciar o Pentecostes é isso, colocar nossas tribulações diante dEle, as nossas preocupações, nossas angústias e, sobretudo, confiar. É uma semana de poder, uma semana de graça e quando for domingo, quando for domingo, um dia de Pentecostes, prepara, porque vai ser fogo do céu. Uma vez que a gente está batizado, está nele e com ele, nada pode parar a gente, nenhuma tempestade vem, nada pode nos impedir de alcançar essa misericórdia. Então, que essa semana seja uma semana de entrega profunda, aonde os dons do Espírito Santo estejam na sua vida e que a força dEle venha para nos curar e nos libertar. Lívia Matias veio pela primeira vez participar da Semana de Pentecostes. É uma experiência incrível, um sentimento de gratidão. Você chega aqui e sai uma pessoa totalmente renovada pelo Espírito Santo, onde você vê restaurações de famílias, de pessoas. É incrível ver. Se você ainda não veio aqui até quinta-feira, venha participar pelo menos um dia, um pouquinho. É incrível. Eu garanto que não vai se arrepender. Não tenha medo das tribulações. Elas passam. Elas passam. É só entregar para Ele. Em cada entrega, Deus age. Deus transforma. Deus dá vida. João Vianês, da Passoral de Apoio, fala como é servir pela segunda vez. Você vem pela primeira vez e é maravilhoso. E eu sou servo, né? Hoje eu trabalho no grupo de apoio aqui do Padre Moacir. E é muito gratificante você servir, ver as graças que as pessoas recebem aqui, né? E isso aqui é maravilhoso. Não só em Pentecostes, mas no dia a dia que a gente vive aqui. E a gente é testemunha viva de cada milagre que sai aqui. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até Fazer você chorar. Mas Deus te quer Sorrindo. Ligue esses braços e declare pra Ele. E ainda se vier Amém